E aí pessoal, beleza? Eu era daqui e fiz mais um vídeo de Spore. Só no último episódio a gente conseguiu subir pro nível aí, pro estágio de tribo, né? Nós estamos aí na fase tribal e abriu essa tela pra eu poder dar uma customizada no meu carinha. Vocês viram aí que ele tá muito maento. Ficou legal pra caramba. Eu não consigo mais aí, pelo menos eu acho que não consigo mais customizar as partes de corpo e tudo mais, né? Pelo menos eu acho que não. Mas agora eu posso customizar algumas coisas aqui também visuais. Então tem algumas máscaras, acho que eu vou colocar alguma máscara, acho que eu vou colocar essa máscara aqui. Deixa eu ver se vai ficar legal. Eu acho que ele não custou muito não, cara. Oh, louco! Olha aqui! Que da hora! A gente pode virar aqui. Ele pode ficar mais zen. Não, vai até engraçadão, ó. Que legal! E aqui ele vai ficar mais sério. Então, se bem que vai perder toda aquela graça dos olhos, né, cara? Isso que eu não queria ter perdido. Tá, vamos tentar outra máscara. Eu acho que essa não ficou interessante. Isso aqui a gente colocaria essas máscaras assim, ó. Ok? Talvez ficaria legal. Né? Não sei. Vamos tentar outra máscara que eu acho que é o melhor. Fazer. Ok. Acho que assim fica interessante. Deixa eu só virar aqui. Não, vou ter que colocar mais pra trás aqui. Peraí, calma. Assim. Opa, calma, calma, calma. Por que que tá dando bug aqui? Aí, beleza. Eu posso colocar... Oh, louco! Assim tá legal, cara. Viradinha mais pra baixo. Vou colocar mais equilibrado aqui. Olha que bacana que ficou, cara. Putz, eu gostei dessa máscara. Deixa eu... Eu só quero experimentar outra. Foi essa que eu experimentei, foi. Deixa eu ver essa daqui. Isso vai ficar tão legal. Ah, ele gostou também, cara. Gostei dessa. Então, a gente vai colocar aqui. Colocar assim e assim. Ó. Ah, ficou legal, cara. Ficou marrentão agora. Parece que é os olhos dele mesmo. Não, mas eu gostei dessa daqui, ó. Essa aqui acho que ficou a mais legal, cara. Aí, agora ficou aparecendo os olhos e tudo mais. Então, a gente vem pra cá. Dá uma viradinha aqui de leve. Só curta aqui assim. E... Tá na mão. Ah, não. Pensando bem... Pensando bem, eu vou colocar outra. Eu acho que eu gostei mais da outra. Sei lá. Tá, vamos colocar aqui. Vamos fechar essa parte. É, você também gostou. Eu também achei muito mais legal. Essa daqui. É... Assim. É, tá bom. Tá bom. Tá ótimo. Vamos ficar perdendo tempo com isso. Vamos colocar alguma coisa aqui. Vamos colocar uma tanguinha nele. Acho que vale colocar... Aqui, assim. Acho que fica... Legal. Fica imponente. Não, esse virou uma saia, né? Aí não dá, cara. Será uma tanguinha pequenininha? Isso. Só... Cobrir aqui. Beleza. Aqui atrás, acho que é bom colocar também, né? Colocar uma aqui. Ok. Só virar assim. E... Assim. Opa, calma. Aí. Beleza. Tá ótimo. Tá lindão. Agora vamos colocar aqui, acho que é um quarto peitoral. Acho que assim vai ficar interessante. A gente consegue também, da mesma maneira, né? Colocar um pouco mais assim. E... Cresce um pouquinho aqui. Putz, eu pensava que ele abria um pouco mais. Eu acho que é esse cara aqui, ó. Deixa eu ver isso aqui. Ah, exatamente. Acho que é esse cara aqui que a gente consegue... Abrir. Assim. Ou não. Não sei. Tá. Acho que é isso mesmo. Aqui eu vou colocar algumas coisinhas. Acho que eu vou colocar isso aqui nos ombros. Acho que vai ficar... Ficar assim, ó. Aí. Gostou. Ficou legal. Ficou legal. Nesses casos eu vou colocar aqui. Boa. Deixa eu ver se eu consigo mexer. Aí. Olha que legal que ficou. Ah, ficou muito grande, cara. Assim, ó. Ficou legal. Esse cara eu também consigo. Ah, agora ficou mais legal. Bem mais legal. Bem mais legal. Beleza. Então, aqui fechou. Ah, agora eu posso colocar mais alguma coisa? Não. Vamos colocar isso aqui. Isso aqui eu não sei bem para o que serve. Mas, se ele vai também. Acho que ele vai. É como se esse fosse um dódomo, uma tatuagem. Deixa eu ver se esse aqui fica bom. Aqui. Oh. Legal pra caramba, cara. Isso aqui. Vamos colocar ele aonde agora. Vou colocar ele aqui atrás. Se bem que a gente vai conseguir ver isso aqui. Beleza. Tá horrível. Tá horrível. Mas, vai ficar assim mesmo. Isso aqui é o pior ainda. Ah, não. Isso aqui acho que são... Os... Os customizações de brinco. Ah, 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 ah. Olha que legal. Tá. Tá feio. Beleza. Vai ficar assim. Isso aqui são umas penas também. Acho que... Acho que não vou colocar pena, não. Isso aqui também não. Isso aqui eu nem sei para que serve isso aqui, cara. Isso aqui é tipo um bigode. Ah, isso aqui é um bigode. Que da hora, cara. Que da hora. Beleza. Tá. Acho que é basicamente isso aqui. Acho que não tenho mais nada para eu colocar. Ah, de customização assim grande. Deixa eu gastei toda a minha grande. Deixa eu tirar isso aqui. Consegui colocar mais alguma proteção nas costas. Eu acho que consigo, cara. Vou colocar assim. Vou colocar... Aqui. Vou colocar mais um ainda. Aí, cara. Isso aí ficou estiloso agora. Olha aqui. O que eu vou dar para fazer? Eu vou descer um pouquinho aqui. E esse outro eu consigo puxar. E descer aqui. Olha para isso, galera. Está muito legal. Bom, é basicamente isso aqui. Vamos lá, então. Acho que ficou bem legal aí. O nosso carinha. Bom, beleza. Agora apareceu aqui. Só dá ok. Ok. Vai mostrar algumas informações do mapa. Ah, tá. O scroll do mouse eu posso dar um zoom melhor. Olha o bigode desse cara. Beleza. O que ele está fazendo aqui? Bom, acho que terminei a parte do tutorial. Está ótimo. Então os caras ali. Já estou vendo outros caras ali. Beleza. Que não conseguiram ainda evoluir. Ok. Eu tenho um altarzinho aqui. Onde eu tenho comida. Mas eu tenho aqui a minha cabaninha. Onde eu consigo já entrar e customizar alguma coisa. Eu posso construir alguma coisa. Só que eu não tenho o DNA o suficiente para isso. Então, eu vou aqui já pegar algum carinha aqui. Mandar. Já nasceu um ovinho ali. A gente fazer alguma coisa. Mas beleza. Então ele está aqui. Comemorando. Vamos selecionar esses caras aqui. E vamos tentar pegar recursos. Pegar um pouco de comida. Para ir para casa. Deixa eu me ver. Aqui tem uma galera boa aqui, cara. Acho que vamos pegar esses caras aqui. Vamos vir para cá, então. Deixa eu tentar. Pegar esses caras. Está um pouco difícil de controlar aqui. Ah, eu tenho isso aqui. Bolas de fogo. Tá. Por que é isso aqui? Matou todo mundo? Que da hora. Beleza. Então vai rolar uma treta agora aqui. Cara, eu não consigo atacar. Por que? Aí, ó. Ah, beleza. Conseguindo aí. Boa. Matou. Então eu posso pegar essa... Ah, não. Tem outro cara aqui. Ah, deixa eu falar. Posso pegar isso aqui, ó. Ele pega meio que as comidinhas e leva para o bando. Opa. Ah, bacana. Outra tribo acendeu também a inteligência. Olha o bichão ali atrás. Caramba, cara. Beleza. E é uma tribo rival. Cara, então a gente tem que ter cuidado. Aqui, ok. Isso aqui é o meu... Eu sou o chefão aqui da tribo. Beleza. O pessoal tá por aqui. Vou mandar fazer outro ovinho. Então você viu que eu peguei alguns pontos de DNA e eu usei para fazer isso. Ok. Vamos pegar esses caras aqui. Deixa eu tentar selecionar todos eles. É só segurar o shift e clicar. Manda eles virem aqui pegarem comida. Ah, essa tribo minha tá aqui do lado. Essa tribo... Não, ela tá ali pra cima, cara. Vamos tentar dar uma visualizada nela. Acho que ela tá... Olha o tamanho desse bicho. Ele é hostil, cara. Ele tem mil de vida. Eu não vou conseguir mexer com isso aqui ainda. Então eu encontrei outra tribo. Eles ainda não têm opinião sobre a gente. Eu acho que agora tá começando a hora de a gente começar a fazer aliados. Ele já tem aqui... Algumas construções, né. Acho que isso aqui são tipo cornetas. Esse aqui é de saúde. Acho que é pesca, né. E esse aqui... Bolas de fogo. Eu não sei. Bom. Fazendo que eu já... Olha o que aconteceu. Olha esse bicho aqui, cara. Um rato voador. Beleza. Bom. Ah, eu tenho que ficar esperto também com algumas coisas. Você tá vendo se... São os caras deles, né. Ah, ok. Deixa eu ver se eu consigo construir alguma coisa agora. Beleza, já consigo construir. Vou colocar isso daqui. Essa aqui... Acho que são cornetas. Ok. Toda essa... Essa dimensão. Maravilha. Então tá aqui essa corneta. Que eu consigo... Deixa eu mandar todo mundo perto. Vou pegar. Todo mundo pegando aí. Cornetinha. Ok. Maravilha. Então agora a gente vai lá. Deixa eu mandar fazer outro aqui. Vamos lá então na tribo, cara. Ah, deixa eu ver. Pra cá. Então a gente vai mandar fazer um... Tentar fazer amizade com o pessoal aqui. Porque a gente já tá com a fama de baderneiro, né, cara. Vamos. Ok. Olá, olá. Companheiros, companheiros. Ok. Todo mundo pronto. Olha que marra que esses caras têm. Capitão, nem todos estão aqui. Acho que é por isso, cara. Ah, tava esperando esse marmanjo aqui. É isso? Beleza. Eu acho que é isso. Ok. Vamos aproximar a câmera aqui, então. Os caras tão cantando. A gente tem que cantar também. Vamos tocar essas trombetas aí. Olha que da hora. Deixa eu voltar a câmera. Queria mudar essa visão aqui. Tá muito de longe. Ah, acho que não tá agradando, cara. Tirei dois. Olha a sacanagem desses caras. Tá, vamos tentar mais uma vez. Vamos tentar de novo, cara. Vamos lá. Vamos fazer um showzinho desses caras. Vamos trocar a trombeta. Aí, boa. Mais uma. Aí. Acho que eu não tava conseguindo. Aí. Boa, boa. Eu acho que agora a gente conseguiu. Tiramos dez. Bacana, bacana. Acho que agora a gente fez amizade. Não, ainda falta um pouco mais. Vamos tentar novamente. Aí. Beleza. Mais um. Mais um. Qual é o último agora? Maravilha. 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 Dez aqui. O que que esses caras... Ah, parece que outra vila nasceu ali do lado. Esses caras ali são meio marrentes. Boa, boa, boa. A gente conseguiu fazer amizade com outra vila. A gente conseguiu fazer amizade com outra vila. Beleza. E agora? Ah, agora aqueles esquema... Isso aqui é bem legal também. Esse esquema de um totem. A gente tem que completar esses totem. Então a gente conseguiu o totem da tribo amarela. Beleza. A gente tem que formar todos os totens, assim, tanto sendo amigos ou até, de repente... Ó. Merda. Deu up na casa aqui, no pichadinho. Olha que da hora. Ah, agora ficou bonito. Já tem negócio mais trabalhado. Maravilha. Então, vamos vir aqui. Todo mundo pra casa. Bom, beleza. Eu acho que agora a gente já dá pra construir mais alguma coisa. Pescaria. A gente fez a parte de socializar, né? Agora a gente vai passar pra essa parte aqui. Deixa eu colocar desse lado aqui. Maravilha. Que é, acho que são meio que armas aqui. Então, vamos já pegar e mandar mais dois molequinhos. Acho que é um por vez só. A tribo vai... Pra todo mundo trocar os equipamentos. Aí, vamos pegar um machadão que agora a gente é forte. Vamos mandar mais outro aqui. E vamos pegar comida. Vamos lá, pessoal. Todo mundo. Reforços. O que que tá acontecendo aqui? Ah, tá. Opa, opa, opa. Volta, 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 volta. O que é isso aqui? Os caras tão atacando minha vila. Tem um azulzinho aqui querendo caçar conversa. Vamos pegar o chefão, cara. Peraí, deixa eu mudar minha câmera aqui. Meu Deus. Tá tendo treta. Mata esse cara. Isso. Mata geral. Outro cara me roubando. Que azul filho da mãe, cara. Tá me roubando. Ah, eu posso usar a marretada aqui. Um, dois, um, cara. Aí, ó. A gente vai acabar com essa tribo rosa agora. Aí, já tem um aqui que cresceu também. Ó, os caras tão me dando presente aqui. Ah, agora eu posso usar a marreta. Beleza. Os verdinhos são do bem. Aí, ó. Boa, boa, boa. Maravilha. Você viu que o outro cara me roubou? Cara, então é o seguinte. Vamos acabar com essa tribo rosa, porque eu fiquei com raiva desses caras. Os caras vieram aqui do nada me atacar e os azulzinhos vieram me roubar ainda, cara. Você acredita nisso? Toda a minha comida? Ha. Ha, ha. Então, vambora. Vamos pegar esses caras. Cadê? Meus caras não tão chegando? Ah, tá ali, ó. Ha, ha. A galera vem toda... Toda foita. Isso. Bom, chega todo mundo. Aí, ó. Mete a porrada. Todo mundo junto aí. Deixa eu aproximar a câmera, que eu quero ver isso de perto agora, cara. Aê. Porrada nele. Beleza. Consegui matar o chefão. Agora passa geral. Aê, cara. Mais um giro aí. Boa. Nossa, até agora eu tenho perdido. Nossa. O cacique agora que chegou, meu. Brincadeira. Deixa eu virar a câmera aqui, que eu não tô vendo nada da pancadaria. Aí, beleza. Agora vamos atacar isso aqui. Eu acho que se eu atacar isso daqui, aí sim, eu consigo ver. Ah, tem mais um cara aqui, cara. Porrada nele. Porrada nele. Não sei se esse cara tá morrendo. Porra aí. Foi, morreu. Beleza. Por que esse cara com esse negócio na mão aqui? Vamos pegar ele também. Não, o principal é isso aqui, ó. O principal é esse cara aqui. A gente conseguir quebrar essa casinha, a gente consegue tudo. Enquanto esses caras não vão crescer por agora. Eu tô com fome, mas eu tô com sangue ainda. Vamos quebrar. Vamos quebrar tudo. Do que isso aqui é o que importa. E... Foi. Ha, ha, ha. Beleza. Vendo, sei que dá, cara. Você quis vir com essa conversa comigo? E conseguimos aí o totem dessa tribo. Nossa, o cara é marrento ainda, né? Beleza. Ha, ha, boa. A gente vai conseguir pegar. Dá pra extinguir todo mundo. Mas acho que eles vão acabar morrendo. Não, tem mais um. O último aqui, cara. Vai virar farelo também. E começou a chover. Ih, tá chovendo. Ó, já fez até um caminhozinho aqui. Nossa, o meu cacique aqui tá... Tá com fome. Ok, pegou o presentinho. E... Chamar todo mundo aí pra comer. Ha, ha, ha. Beleza. Bom, pessoal. Então é isso. Nós ficamos por aqui. Se você gostou do vídeo aí. Esse é um videozinho mais rápido de Spore. Que agora a gente tem como objetivo pegar algumas tribos. E aí sim, já entrar na era de civilização. Uma coisa mais tecnológica e tudo mais. Beleza. Então é isso. Nós ficamos por aqui. Grande abraço. E tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí